Olá, bem-vindo ao canal Juan Carlos News. Deixe seu like, comentário e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5 ultrações e muros de 30 em casa. Realmente foi um vindaval que caiu sobre Belo Horizonte. Eu gostaria de convidar a vocês que não são inscritos aqui no canal a se inscrever para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E a vocês que já são inscritos, muito obrigado aí por estar acompanhando o nosso trabalho. Peça o seu like, compartilha também os nossos vídeos nas redes sociais. Se quiser ajudar o nosso trabalho, o clico está aqui na descrição, que será de grande ajuda, tá bom, meus amados? Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.